Música Salve, salve galera aqui com o último canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Inazuma Level Gold Strike 2013 Só lembrando aquele Ultra Mega Power, basta ser inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo Pra fortalecer, se não é inscrito, se inscreve, se já é, compartilha, dá aquele gostei, clica no sininho rapaziada Bastante comentário, comentário de vocês é muito importante, então comentem muito rapaziada Vou na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link para o grupo do WhatsApp O pessoal tá lá dando maior força pra quem tem dúvida com os times, estão ajudando a montar os times lá de vocês Rapaziada, quem tem dúvida é só ir lá no grupo do WhatsApp, de vez em quando eu entro lá pra nós trocar uma ideia Vai também na página do Face rapaziada, segue lá na página do Face Dá uma olhadinha aí também, nos parceiros do canal, aí no pessoal que tá dando uma força aí, beleza? Os links aí E finalmente vamos para a grande final da quarta temporada do Duelos inscrito Vamos começar essa grande final rapaziada De um lado temos o time do Game Life com seu Heroes Edge Rivers Do outro temos o time do Inak Nazuma com seu Inak Eleven galera Deixa no comentário pra qual dos dois times vocês estão torcendo, se é pro Game Life, se é pro Inak Nazuma Rapaziada e vamos jogar hoje com o time do Inak Nazuma E a gente vem com, indo no gol, Kabayama, Kirino e Kariya na defesa No meio de campo, Afroji, Nagumi, Suzuno e Kido E no ataque, Hiroto, Fubuki e Goenji E o time do Game Life vem com Miyabino no gol, Teris, Stormi, Kirin e Kinako na defesa No meio de campo, Hiroto, Shindo e Tema E no ataque, Fubuki, Goenji e Tsurugi Então galera, boa sorte para os dois times Espero que seja um jogão digno de uma grande final E vamos que vamos rapaziada Deixa nos comentários pra que vocês estão torcendo Pra qual dos dois times vocês estão torcendo E lembrando que ainda está aberta as inscrições para a quinta temporada Vocês podem mandar o time de vocês ainda Se vocês ainda não viram o vídeo que eu abri a inscrição Galera, até o primeiro link na descrição desse vídeo Dá uma olhadinha lá pra vocês verem as regras Porque tem regras novas Então vocês tem que saber E as inscrições, rapaziada, vão até o dia primeiro Chegar dia primeiro, não podem mandar mais o time de vocês Todos os times que for mandado depois do dia primeiro Será desconsiderado Então até o dia primeiro vocês podem mandar o time Para as inscrições, o time de vocês Quando for dia primeiro as inscrições encerram E no dia dois eu vou fazer um vídeo No dia dois eu vou fazer um vídeo É um sorteio Falando que com os 32 times sorteados Beleza? Então já vamos pro ataque com queda celestial Na cara do Minabino Outer driver Yeah, gol 1 para Inaki eleve do Inakinazuma Zero para Hero & Rivers Do Game Life Aos 3 do primeiro tempo Então só recapitulando aqui, rapaziada No dia primeiro Vem da Val Eterno Então vocês sempre podem mandar o time de vocês Até o dia primeiro Passou do dia primeiro Não podem mais E quando for no dia dois Ou dia três Eu vou trazer um vídeo Falando quem Quais foram os 32 inscritos Sorteados Beleza? Então combinado Outra coisa galera Sobre a premiação dessa quarta temporada Que o finalista desse jogo aqui vai ganhar Peraí Deu ruim Fortíssimo Beleza? Vamos com a nossa Gotohandovi E o Endo defendeu Então rapaziada Como eu tava falando Quanto a premiação dessa quarta temporada aqui Eu mandei fazer Eu mandei fazer a premiação Ainda não tá pronta A pessoa que tá fazendo a premiação pra mim Vai ficar pronta Segunda-feira Então na segunda-feira Eu vou fazer Então provavelmente segunda ou terça Eu irei fazer um vídeo mostrando O que que o vencedor Desse jogo aqui vai ganhar de premiação Já vou adiantando que vai ser bem legal Bem legal mesmo essa premiação Espero que o vencedor gote Que vai ser bem legal Ai 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 Vamos Hiroto Meteoro cortante Então vamos Eita, eita, eita Vamos lá, vamos lá Counter Driver Boa Então só recapitulando rapaziada As inscrições Ai não, não As inscrições estão abertas Até o dia primeiro Passou do dia primeiro Não aceitarei mais o time de vocês E quando for entre o dia 2 e o dia 3 Eu irei fazer um vídeo Um vlog, né Falando quais foram os 32 times sorteados Beleza? E a premiação Oh louco A premiação Dessa quarta temporada Que o vencedor dessa partida Irá ganhar Eu revelarei a semana que vem Porque ainda não está pronta Eu encomendei Mas ainda não está pronta Ok? Oh louco Nossa, velho Que bolão Vamos para o Buki Vindaval eterno Counter Driver Level 1, mano Está antes do meio de campo Tessudo Vou usar level 2, mano Acho que é mais que o suficiente Mão demoníaca Boa, hein Boa, boa Vamos para... Ai, a gente ia para atar Caramba, velho Boa, Kirino Laferme Outra coisa também, rapaziada O vídeo especial Que eu prometi para vocês De comemoração aos 30k Não esqueci, rapaziada Ele vai sair Só tenho um pouco de paciência Provavelmente sai a semana que vem Eu preciso gravar ele ainda Eu estou meio... Estou com um monte de coisa Para fazer aqui, rapaziada Estou meio... Meio... A minha agenda Meio apertada aqui Mas muito em breve Vai sair Então eu não esqueci, tá? Ai, a bola saiu, velho Tinha outra coisa que eu ia falar para vocês Só que agora me deu um branco Acabei de esquecer Vamos tentar aqui o nosso impacto glacial, velho 1x0, mano O jogo está bem truncado Impacto glacial Que defeitão! Minha Bino defende O impacto glacial Já tenta mal contra-ataque Lembrei, rapaziada Que eu ia falar para vocês Mas espera aí Vamos esperar esse contra-ataque Está no meio Lobo lentário Vamos esperar esse contra-ataque aqui Eu também já lembrei O que eu ia falar para vocês Vamos de Gotohando V Mão fantasma V E defendemos Então, rapaziada Lembrando aqui Isso aqui vale para os dois Que estão jogando agora O vencedor dessa partida O grande campeão da quarta temporada Entre em contato comigo Ou pelo WhatsApp Ou pelo... Ou pelo... Ou pelo WhatsApp, né? O link está aqui na descrição do vídeo O link do grupo Ou aqui pelo YouTube Porque eu vou precisar dos dados Seu nome completo E o endereço completo também Incluindo o CEP da casa Endereço, número e CEP Para me poder enviar A sua premiação O seu... A sua premiação de campeão Então, é melhor que você mande para mim Pelo grupo do WhatsApp Você me chama lá no particular E me manda, beleza? Está level 2 de longe, mano Eu vou usar a mão demoníaca Boa, Endo Então, quem for o vencedor campeão Desse jogo aqui Entre em contato comigo Pelo grupo do WhatsApp E me passa todos os dados Beleza? Ruptura Celestial Vamos de Ruptura Celestial Está um pouco longe mais, né? Calter Driver Mano, ele defendeu, velho E o Miyabi não está defendendo tudo aí, velho Caramba, velho Mas o jogo segue 1x0 Para Inakleven Ih, lá vem Ai, ai, ai Vai, querido Vai, Kabeama Vamos tentar o nosso Primer Lane É, falei certo A gente vai tentar Você vai conseguir outra coisa, né? Vai, toca Endo, eu toque errado Megaro cortante Antes do meio de campo, velho Vamos com a nossa mão demoníaca, mano Mão demoníaca Boa Estamos bem por enquanto Por enquanto o Enzo está indo bem Ô, louco Vamos fazer ele provar um pouquinho do nosso Brilho Atômico Ah, velho Caramba, mano Pô, ainda dá tempo Vamos tentar Vamos fazer ele provar do nosso Brilho Atômico Ai, fica Ô, louco Mano, o que tem isso aqui agora? Vou pela lateral aqui, velho Caramba, mano Que time chato, velho Ih, começou Nobunaga Começou a festa de Mixed Trans Mais um Ranger roxo Agora até me perdi, velho Aqui, ó Vai, 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 Kabeama Você consegue Mano, esse Kabeama é lento, hein, mano Meu Deus, velho Fogo máximo Na cara do Enzo, fogo máximo, mano Gol do Rosso vivo versus fogo máximo, velho Defendemos, mano Mano, boa ainda Só que o nosso TP foi lá pra baixo, velho Vamos tentar lá for o Time Legend, como eu falei Oh, meu Deus Mais um Velho, enjoa, mano Acaba, chega uma hora que enche o saco Tanto Mixed Trans Velho Ai, 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 deu ruim, mano Vamos, time Vai, Kirino Vai, Kirino Vamos, Fubuki Lobo lendário Na cara do Miyabino, velho Mano, ele defendeu, velho Na cara dele, mano E nem baixou o TP do cara, velho 1x0 aos 30, mano Antes do Mate Cup Ele só chuta antes do Mate Cup Eu não entendo Vai emendar Vento Velho Deixa aí nos comentários, galera Um nome pra essa técnica Combinada do Tsurubi com o tema, velho Velho, vou arriscar não Vou usar o nosso Agosto Randovi, velho Ih, defendemos Só fiquei sem TP nenhum Agora deu ruim Ô, louco Vai, vai Ele tá sem TP Ele não vai chutar Ele tá sem TP Sabia? E acaba o primeiro tempo Jogo difícil Jogo disputadíssimo 1 para Inak Eleve do Inak Nazuma Zero para Hero and Heroes Do Game Life Ao primeiro tempo, rapaziada Então acabou o primeiro tempo 1x0 Jogo disputadíssimo Digno de uma grande final, rapaziada Então vamos aqui nesse meio tempo Aqui vamos Recapitular o que eu falei, rapaziada As inscrições vão ficar abertas Só até o dia primeiro Se não mandar Se passar do dia primeiro Vocês mandar o time de vocês Será desconsiderado E também, rapaziada A premiação aqui Eu vou fazer um vídeo A semana que vem mostrando O que o grande campeão Desse jogo de hoje Vai ganhar Porque ainda não tá pronto Eu mandei fazer Mas ainda não ficou pronto Outra coisa também O grande campeão O grande campeão Entrar em contato comigo Pelo grupo do WhatsApp Para passar os dados Para mim O endereço O nome completo CEP Para mim poder Tá mandando A premiação E é isso aí Então é isso aí Galera Então vamos lá E quando for Lá para o dia 2 Ou dia 3 Eu vou fazer um vídeo Um vlog Falando Falando as Vou abrir um vlog Rapaz Fazer um vlog Falando sorteio Quem foi nos 32 Torteado Para a quinta temporada Beleza Então fique de olho Ih, eu tô sem TP Deu ruim E é gol E pata a partida No começo do segundo tempo Um para Hero And Heroes Do Game Life Um para Inaki Level Do Inaki Nazuma Um a um Um endo Sem TP nenhum Vamo Hero Tá gentil Ô louco Mano Ele só chuta level 1 Pra mim tá bom Descudo Mano Ainda sou sem TP Velho Rodei Mano Defendemos Mano Dessa vez defendemos Não acredito Velho Salvou nós Velho Dessa vez Conseguimos defender Um a um Velho Snow Angel Boa Vamo tentar Nosso Prime Legend Velho Agora vai Prime Legend Boa Vamo de Prime Legend Rapaz Mano Ele defendeu Velho O Miyabino Defende O Prime Legend E tenta Mal contra o ataque Fundo Que a gente Tenta dar no meio Duas vezes Mas não consegue Boa Vamo tentar Nosso Furacão De Fogo Furacão De Fogo Boa Furacão De Fogo Versus Counter Driver Mano Defendeu Velho Caramba Mano Minha Bino Tá daquele jeito Hoje Segurando tudo Velho Boa Acabei Ama Fez uma Pra Deus Ver Ai Que zicta Velho Tô sem ninguém Com o TP Cheio Alguém Com o TP Cheio Alguém Só de que ele é burro O louco Ajuda Né Timo Ajuda Timo Voltei demais Mas vamo lá Ai zica Fiz merda Né Percebi que eu fiz merda Percebi que eu fiz merda Saí com o goleiro na hora errada Percebi que eu fiz merda E o Tsuruga ainda fez um golaço E gol Do Heroes and Devils Do Game Life 2x1 Velho Fiz merda Saí com o goleiro na hora errada Mas vou empatar essa partida Vou empatar essa partida aqui E vai ser agora Oi zica esse turbi Velho Tem uma raiva desse maluco na zaga Velho Tem uma raiva Principalmente quando ele tá com o Mix Max Velho Que raiva desse maluco que eu tenho Vocês não entendem O nível da raiva É mais de 8 mil Velho Caramba galera Saí com o goleiro na hora errada Mas vou recuperar Vou empatar esse jogo aqui Pra não Pra depois não falar Que eu fiz tudo errado Ih deu ruim demais Chuva de Coringa Vamos indo Vamos indo Vamos indo Vamos indo Gol do Handle Viva essa chuva de Coringa Velho E é gol 3 para Hero and Rivers Do Game Life 1 para Inaki Eleva do Inaki Na zuma Velho Esse gol não tinha como Não foi falha não Mas o primeiro Eu saí com o goleiro Eu admito A culpa foi minha E eu vou empatar Eu vou recuperar pelo menos Aquele gol É uma obrigação minha É uma obrigação minha Recuperar aquele gol Foi mancado eu ter saído Com o goleiro Na hora errada Eu ia sair com o goleiro Velho eu ia Mas eu escolhi Uma hora muito ruim Para sair com o goleiro Cara, esse medicamento aqui está como? Boa, Goenge Vamos, Goenge A técnica de fogo é o fraco do Minha Bina Então vamos mandar cá Vai tomar no banho Desgrama de Fina Velho Eu peguei uma raiva de Mix Max Velho Mais uma raiva de todo mundo Resolveu usar essa porcaria Fogo máximo Counter and Driver Mano, defendeu, velho Olha só, mano Rapaz, velho Vai ficar com a bola, não Névoa profunda Ô, louco, time Muita uma dessa Ah, meu Deus do céu, velho Ilusions Caramba, velho Os caras me bobaidindo de todos os lados aqui, velho Vamos tentar o impacto glacial, velho Boa Agora Impacto glacial Eu acho essa técnica muito legal, velho E counter and down E counter and driver Ih, mano, defendeu, velho Caramba, o cara tá defendendo tudo, velho Mano, alguém com CP aí, né Furacão de fogo Furacão de fogo Ih, pera, só tem level 1, mano Tô sem CP Não fantasma Boa, defendemos Agora eu fiquei com medo de não defender, mano Na boa Pô, vai tomar banho, né, mano Boa, carinha Rapaziada, tá treta aqui, mano Esse segundo tempo aqui o time dele tá, pô, mas pelando, hein, velho Tem que pé, mano Boa Vamos tentar aqui, vamos tentar aqui, velho Ai, ah, velho Mano, que raiva desse time Rapaziada, os caras tão Tão como, velho Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Vai indo, vai indo Boa Meu Deus do céu Me indo salvou aqui agora, velho Vamos, Goinge, vamos, Goinge Tem que chutar level 2, velho Tempestade explosiva Defendeu, mano Mano, o TP desse goleiro não baixa não, velho 3x1, mano Você é louco, velho Não, time, não, time, não, time, não, time, presta atenção no jogo, time Boa, Big Bang Mano, não é possível, velho Big Bang Counter Driver É gol Boa, recuperei o gol que a gente tomou, velho Vou sair com o goleiro Boa, pelo menos agora eu tô de alma limpa, velho Recuperei, agora vamos empatar, velho Vamos lutar pra empatar Falta menos de 4 minutos, velho, pra acabar o jogo 3x2, velho Que jogo, mano Que jogo, velho Boa Ô, louco, a bola ficou Meu Deus do céu Caramba, velho Que jogo tenso, mano Que final, que final Deixa no comentário pra que vocês estão torcendo Quem vocês querem que ganhem Mano Só sem TP, velho Boa Vamos, time Alguém com TP, time Boa, boa Vamos tentar nosso Brilho Atômico, velho Brilho Atômico Boa Vamos de Brilho Atômico E é gol Não segura E paga Empata a partida 3 para Inak Eleve do Inak Nazuma 3 para Hero Ant Rivers do Game Life Aos 30 do segundo tempo O jogo tá empatadíssimo Pelo jeito Vamos pra prorrogação, rapaziada 3x3 Vamos tentar mais um contra-ataque aqui, velho Vamos, time Vamos, time Boa Culpitura do Caos Caos Breaker Ai, velho Vai diminuir Ele vai diminuir O potência do meu chute, velho Vai chegar muito fraco Defendeu, velho Chegou muito fraco o chute, mano E dá pra acabar, velho Será se dá tempo de mais um ataque com o nosso Primer Legend E acaba o segundo tempo Vamos pra prorrogação nessa grande final 3 para Hero Ant Rivers do Game Life 3 para Inak Eleve do Inak Nazuma E sem mais delongas Já vamos para a primeira parte da prorrogação, velho Mano, que jogo tenso, velho Que jogo tenso, meu Deus do céu E isso se é um jogo digno de uma final, velho Vamos lá, vamos lá Ai, eu tô no lado errado Ilusions E sai que a bola e tudo Boa Boa, boa, boa Vamos, vamos, Kido Vamos, Kido Vamos tentar nosso Prime Legend Gente, ia tentar, né Gente, ia tentar Mas o Terry chegou aqui pra, né Atrapalhar nossa jogada Ah, vou disputar, vou disputar com o Kirino E o Kirino ganhou Laphrame Rapaziada De jogo, velho De jogo Se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp Entra lá pra gente trocar uma ideia Rapaziada Se você ainda não foi na página do Face Entra lá também Agora deu ruim Agora deu ruim Fogo máximo Vamos com a nossa Gotohando V Boa, Endo Boa A Endo salvou a gente agora ali, velho Vamos, Hiroto Vamos tentar a nossa Queda Celestial, velho Queda Celestial Otaxin Boa Contador reverso E é gol E a gente vira a partida Quatro Para Inaki Level do Inaki Nazuma Três Para Hero and Heroes Do Game Life Aos cinco Do primeiro tempo Da prorrogação, velho Isso é doido, mano Vai, 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 vai Ô, louco Fire Tornedo Double Drive Tá longe Do Fire Tornedo dele, velho Vamos tentar a nossa Gotohando V Boa Falei, tava longe Boa, boa, boa Vamos tentar Ai, deu ruim Ó, louco, velho Water Trap Ó, louco, mano Que Zick Dele, velho Rapaziada Que jogo Tem que jogo Que zâmico, velho O jogo tá muito difícil, velho Boa, boa, boa Ah, velho Eu vou disputar com a Inaki A Inaki vai ganhar Kira, kira Kira, kira Illusion Caramba, velho Vamos, vamos, vamos Ah, velho Caramba Que extenso Essa partida Que extenso, velho Vai, Kido Vai, Kido Vai, Kido Ah Cross Fighter Fogo Cruzado E lá vem o Fogo Cruzado, velho E eu tô sem TP Só tem até Level 2 Mão Demoníaca E é gol E pata A partida Deixa tudo igual 4 para Hira de Heroes Do Game Life 4 para Inaki Level Do Inaki Na Zuma Aos 10 do primeiro tempo Da prorrogação Rapaziada 4x4 Que jogo Mano Que final, velho Que jogo Tem Vamos, vamos, vamos Vamos, Afrodir Ruptura Silencial Tá longe, velho Tá longe La Frame O chute vai chegar bem fraco No Minabino, velho Counter Driver Sabia Caramba, mano Mano, o TP do Minabino Não baixa não, né Parece que é Que é infinito o TP dele Pela madrugada, hein Dá pra alguém pegar A bola dele? Tá difícil Tá difícil Extend a zone Isso, eu sei TP E é gol E vira a partida 5 para Hero and Rivals Do Game Life 4 para Inaki Level Do Inaki Na Zuma A gente tomou uma virada Caramba, mano Tomando uma virada aqui Deu ruim, velho Vamos tentar nosso Brilho Atômico, mano Brilho Atômico Boa, vamos lá Vamos lá Com Counter Driver E é gol E deixa tudo igual Que jogo, meu Deus do céu 5 para Inaki Level 5 para Heroes and Rivals Aos 14 do primeiro tempo Da prorrogação Falta menos de um minuto Para acabar essa prorrogação, velho 5x5 Meu Deus do céu, velho Que jogo, mano Isso se quer o jogo Digno de uma final, velho Deixa nos comentários O que vocês estão achando Da partida Vocês estão gostando Para que vocês estão torcendo E o que vai dar ruim Para mim agora Vé, só tem level 1, mano Tem que tentar um milagre Aqui com o Endo Bom Fantasma Ufa, boa, velho O Endo fez um milagre, velho Ah, velho Deu ruim Maestro Armada Olimpo Olimpo Armory Deu ruim Mas ele está sem TP, velho E tapa Ai, caramba Onde esse maluco está, velho Vé, pode ir Você não tem chute, filho Boa, Hiroshi Vamos tentar mais um ataque Aqui antes de acabar E acaba o primeiro tempo Da prorrogação 5x5 Que jogo, velho Deixa nos comentários Vocês estão achando Se vocês estão gostando Dessa partida, velho 5x5 O jogo disputadíssimo Sem mais delongas Já vamos para o segundo tempo Da prorrogação, velho Meu Deus do céu Ufa, o jogo está pegando fogo, rapaziada Isso sim é uma grande final Vamos lá Já Fomos errados aqui, velho Vamos para o ataque Vamos para o ataque Vamos tentar o nosso Vendaval de fogo, velho Vendaval de fogo Defendeu, mano É porque estava longe também O que você não vai entender O nosso DP dele não baixa, velho Vocês estão vendo isso, mano Furacão de fogo Mano, está longe o chute, velho Vou usar minha mão fantasma Só tem TP para ela mesmo Boa, hein Mas o meu TP também foi lá para o buraco, né, velho Vamos, Kiddo Vai, me legende Vamos colocar a pressão no Minabino, velho O TP dele não baixa Contador reverso Defendeu, mano Velho, o TP do cara, mano Está quase todo, velho Boa, Kirino A névoa profunda Olhou, não dá uma queda Boa Pega essa, filho Pega essa, pega essa Pega essa, pega essa Seis para Inakilev do Inakinazuma Cinco para Healing Heroes Do Game Life Aos cinco do segundo tempo da prorrogação, velho Comigo é assim, mano Mano, Tsuruto só level 1, mano Só level 1, velho Não conceda reclamando Pode continuar assim E eu estou sem TP, mano E é gol E deixa tudo igual Seis para Hero and Revers Do Game Life Seis para Inakilev do Inakinazuma Inakinazuma Cê é doido Cê é doido Que jogo, velho Que jogão, mano Que jogão, velho Que jogão Seis a seis, mano Ah, meu time Ó, ó, ó Vou disputar Boa Ganha uma disputa Raul do Sparker Oh, Zika, time Oh, Zika, time Boa Vamos pro Buki Vamos pro Buki Lobo Lendário Na cara do Minabino, velho Na cara do Minabino Lobo Lendário, velho Contador Reverte Mano, ele defendeu Meu Lobo Lendário Na cara dele, velho Caramba, rapaziada Como isso, mano Boa Boa Cabelama Atlantis Uar Boa Deu ruim, velho Vendaval Eterno Ih, vai emendar o Vendaval Eterno Furacão de Fogo Deixe nos comentários também, rapaziada O nome pra essa técnica combinada dos dois Boa, tem o level 3 Gotohando V Boa, hein Velho 6x6, mano As coisas que tá como? Tá tenso, velho Lança do Caçador Haunter Lance Rapaziada, que jogo tenso, velho Tá pra acabar, velho Tá pra acabar a partida, mano Tá pra acabar a partida Pega essa bola logo, time Pega essa bola logo, time Pega essa bola logo, time Boa Vamos pro contra-ataque, velho Vamos pro contra-ataque Pega nóis Ruptura do Caos Break Counter Driver Deagol 7 para Inaki Level do Inaki Nazuma 6 para Hero & Rebels do Game Life 14,5 do segundo tempo da prorrogação Falta menos de 1 minuto pra acabar a partida Menos de 30 segundos, aliás, velho Mano, que jogo tenso, velho Flyme Legend Climb Legend Counter Driver Defendeu Rapaz, mano O TP do Minabino tá cheio, cheio, cheio Lá vem ele querendo vir pro contra-ataque Boa, Subuki No Angel O Zika Boa, Karia Meu Deus do céu, velho É o último, pode ser o último ataque dele, velho Ih, na cara do Endo, mano Vendaval eterno Mano, literalmente na cara do Endo, velho Só acho que eu tô com o TP, velho Só acho que eu tô com o TP Vai, vai, Endo, vai, Endo E defendeu E pode ser o último ataque, acabou 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 Temos um campeão Finalmente temos um campeão dessa quarta temporada do duelo dos inscritos Parabéns aos dois times Parabéns pra você Game Live Seu Heroes Seu time é muito bom Seu time é guerreiro Não fica chateado de não ter vencido Seu time foi muito bom Infelizmente não deu Você ficou em segundo lugar E um parabéns especial pra você, Inak Nazuma Com seu time Inak Level Que foi o grande campeão dessa quarta temporada do duelo dos inscritos Meus parabéns a todos os inscritos que participaram dessa quarta temporada Foi um jogo melhor que o outro Foi uma quarta temporada muito disputada, muito boa Espero que a quinta temporada seja tão boa quanto Vamos recapitular algumas coisas que eu falei Vocês tem até o dia primeiro pra mandar o time de vocês Passou do dia primeiro, eu não aceitarei mais o time de vocês Entre o dia dois e o dia três Eu vou fazer um vlog Falando quem foi os 32 sorteados Para a quinta temporada do duelo dos inscritos E você, Inak Nazuma Seu time Inak Level Entre em contato comigo lá no grupo do WhatsApp O link tá na descrição do vídeo Entre em contato comigo lá pra gente combinar direitinho Pode me chamar no privado lá no particular Pra você me mandar o seu endereço completo Incluindo o número ICEP e o seu nome completo também Lá a gente troca uma ideia E eu vou ficando por aqui rapaziada Esse sim é o grande campeão da quarta temporada do duelo dos inscritos Inak Nazuma com seu time Inak Level É o grande campeão da quarta temporada do duelo dos inscritos Um jogão disputadíssimo Muito obrigado por tudo rapaziada Eu vou ficando por aqui Valeu, falou, é nóis Fui E aí